Saudações águias, tudo bem? Vamos para mais uma solução de um desafio. A doutora Judite sempre atende no seu consultório o mesmo número de pacientes a cada turno de 4 horas de trabalho. Ela percebeu que gastando em média 25 minutos para atender cada paciente, sempre trabalhava uma hora além do seu expediente. Para que ela atenda o mesmo número de pacientes e cumpra exatamente o horário previsto para cada turno, o atendimento por cada paciente deve durar em média quantos minutos? Esse problema a gente tem que usar a regra de 3 para resolver, a gente vai conseguir resolver esse problema rapidinho, rapidinho. Vamos lá, aqui o grande problema é entender o enunciado, depois que a gente entende o enunciado a gente monta uma estratégia de solução. Ela está gastando uma hora a mais do seu expediente, seria o ideal ela trabalhar 4 horas, só que ela está trabalhando 5 horas, porque ela está trabalhando uma hora a mais. E ela está trabalhando uma hora a mais porque ela está demorando em média 25 minutos para atender cada paciente. Então o que a gente tem aqui? Nós temos que a Judite a cada 20, ela atendendo o paciente em média em 25 minutos, o que acontece? Ela vai trabalhar 5 horas. Quanto tempo a Judite quer trabalhar? A Judite quer trabalhar só 4 horas, o período que ela foi contratada. Então qual a quantidade de minutos que ela vai ter que atender cada paciente? Aí a gente não sabe, a gente coloca x. Então a gente trabalha com essas duas colunas e o que a gente faz? 25 está para 5, como x está para 4. E aí é só trabalhar a multiplicação cruzada. Tranquilos? 25 vezes 4, 100. Olha que bonitinho. 5 vezes x igual a 5x. Beleza? Aqui está a operação de multiplicação, passa para cá dividido. Então você tem 100 dividido por 5 igual a x. Como que eu faço a divisão, gente? Tranquilo, não tem mistério. 100 dividido por 5. Beleza? Quantas vezes eu multiplico o 5 para chegar em 10? Ah, você multiplica só duas vezes. Duas vezes 5, 10. Ah, abaixo o zero. Quantas vezes eu multiplico o 5 para chegar em zero, Rogério? Nada. Você multiplica zero vezes. Então você tem 20. Beleza? Então quantos minutos? A resposta correta é 20 minutos. Beleza? Um abraço, galera!